Mas seu amor acabou, pra mim restou a solidão Olá gente, estamos chegando com mais um conteúdo aqui no canal JNTV Você que não é inscrito, inscreva, deixa o seu like, o seu joinha Pra gente estar sempre criando vídeos aqui no nosso canal, interagindo com você Mais uma vez vamos falar sobre o quadro de saúde do cantor Cristiano Neves Que é muito bom, ele está evoluindo bastante E logo, logo ele vai estar aí conseguindo falar com a gente, gravar um vídeo, enfim Mas o quadro de saúde do cantor é um quadro evolutivo Está muito bem, respondendo aí aos medicamentos E ele está no lugar certo Beneficência Portuguesa, referência na medicina em São Paulo E ele continua lá tomando os seus medicamentos O processo da trasciotomia continua, com o furinho aqui no pescoço Pra tomar os medicamentos Ele está acordado, ele está vendo tudo o que estava acontecendo Diferente do quadro anterior que estava entubado, desacordado Mas agora o Cristiano está vendo, está respondendo E está melhorando muito o pulmão O pulmão dele está com um processo de evolução De cura, porque ficou muito prejudicado Em função da pneumonia Mas graças a Deus ele está evoluindo bastante E logo, logo esta semana eu acredito que ele já começa a falar E falar as palavras certinhas Ainda vai poder conversar, falar as palavras corretas Sem estar tão cansado Então gente, hoje sábado O que eu gostaria de passar pra vocês mais uma vez É que o nosso cantor Cristiano Neves Está respondendo muito bem aos medicamentos Está melhorando E logo, logo ele vai sair dessa Claro que a gente não vai desistir das orações Vamos continuar pedindo orações pro cantor Vamos continuar aqui nessa corrente de fé É importante a sua oração Para que o nosso cantor realmente receba Essas orações E com certeza, você sabe Uma ou mais duas pessoas em orações Vale muito E vale mesmo E o nosso cantor vai sair dessa Com muita fé em Deus Hoje sábado, dia 5 do mês de fevereiro Nós estamos aqui passando Estas informações pra você aqui no canal JNTV Mais uma vez eu vou pedir pra você Se inscrever Conheça um amigo Peça pra esse amigo também se inscrever Uma amiga Peça também Olha, inscreva no canal do meu amigo José Nildo Que nós vamos cada vez mais crescendo E evoluindo também com você Com a sua participação Que é muito importante pra mim Tá bom? Bom final de semana a todos Fiquem com Deus Até o nosso próximo encontro Se Deus quiser É claro Ele há de querer Mas seu amor acabou Pra mim restou a solidão